Uma mulher de cabelo feito, com seu dinheiro tá tudo bem Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Já foi no salão, já fiz pé em mão e a depilação é de neném Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Nem namorado ela tem Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda desse paredão Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda desse paredão Solta! Nesse paredão Me representa grandão, joga de novo no chão Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda desse paredão Nesse paredão Ela tá com o dinheiro do Uber, com o dinheiro da cerveja, com as amigas do lado Não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Nem namorado ela tem Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda desse paredão Uma mulher de cabelo feito com seu dinheiro tá tudo bem Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Já fui num salão, já fez pé e mão e a depilação é de neném Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Nem namorado ela tem Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda desse paridão Pra cima! Desse paridão Me representa grandão, joga de novo no chão Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda desse paridão Desse paridão Desse paridão Chegou!